Boa noite a todos. Boa noite, doutora Roseli, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Marcos e Vinícius. Boa noite a todos que vão aqui assistir com a gente. Nós estamos no 26º Conversando no Micromeio. Eu me chamo Janaína e hoje vai ser uma noite bastante interessante para a gente. Eu não vou me prolongar, já vou passar para o Marcos a palavra, para a gente ter bastante tempo para ouvir a Roseli. Marcos? Boa noite a todo mundo, Janaína, Roseli, todo mundo que está no bastidor, todo mundo que está online e todo mundo que vai ver a nossa live depois no YouTube. Quem está preso no engarrafamento, são 7h36 de uma quinta-feira. Hoje teremos a primeira jornalista a falar com a gente aqui no canal, bem legal. Acho que vai ser bem interessante para as 15 mil pessoas que seguem a gente lá no Instagram. Acho que mandem as suas perguntas. A Roseli Tardelli, jornalista premiada, vai falar sobre justamente a abordagem jornalística do HIV. E a gente agradece de Roseli estar aqui agora. Ela estava entregando um prêmio agora, nesse momento, para a imprensa regionalidades. Então, entregou o primeiro prêmio para uma escritora indígena. Então, isso vem bem calhar com a nossa função aqui do canal do Micromeio, que é levar informação relacionada à saúde a todos os níveis. Ou seja, desde as pessoas que interagem com a saúde de uma maneira de cotidiano, até doutores, PHDs, para falar da especificidade de microbiologia, como por exemplo. Então, agradeço por você estar aqui com a gente. Nessa próxima uma hora, uma hora e meia que a gente converse aqui, será com certeza um assunto bem legal para a gente, para todo mundo que está aqui, da área ou não da área, saber hoje como que é a abordagem jornalística, com um tema tão interessante que, nos últimos anos, acabou ficando um pouquinho para trás, talvez, em relação da pandemia e tudo. E aí, a gente vai discutir tudo isso. Roseli, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando do Micromeio. Muito obrigada, Bianca, por estar aqui no apoio. Muito obrigada, Thalita Martins, que está aqui conosco. Deixa eu começar corrigindo. Eu não sou doutora, eu não fiz doutorado, fiz mestrado lá em Pamplona, faz muito tempo, fiz mestrado em 89, e a nossa trajetória começou assim, eu sou jornalista, eu me formei pela Casper Libero aqui em São Paulo, eu comecei a minha carreira em rádio, eu trabalhei na rádio do rádio, na rádio Excélsia. Olha, vamos combinar o seguinte, Marcos, vamos combinar o seguinte, Janaína, nós vamos ficar aqui uma hora, porque hoje é um dia muito importante para uma pessoa como a minha pessoa. Eu me chamo Roseli Tardelli, e quando eu era pequena, eu tinha seis anos, o meu avô falava assim, seu Domingos Tardelli, falava assim, nós somos palestra, eu não sabia nem o que era isso, nós somos palestra, e aí, queridos, eu virei, claro, palmeirense. E hoje, o meu time, com a bênção de todos os torcedores verdes de São Paulo, do Rio, do Brasil e do mundo, nós vamos encaçar pau nos argentinos. Então, eu estou aqui no Luciene, em São Paulo, eu acabei com muita honra de entregar um presente para o Luciene, primeira jornalista indígena que conseguiu um feito de trabalhar em um veículo grande, que é a TV Futura, fui convidada pelo meu amigo Simbal Itacanambilhão, que é o diretor da revista Imprensa, a revista Imprensa sempre foi parceira da agência Aids, então eu vim correndo para cá, me montei, fui lá entregar o prêmio, estou aqui com vocês, mas oito e meia, eu vou levantar desta live, eu preciso ficar um pouco no coquetel, eu vou pegar meu amigo André Maior Thierry e nós vamos embora ver, da casa dele, o meu palestra, que é palestra da Bianca também. Está ótimo. Gente, a nossa trajetória, falei um pouquinho que sou mestre, brinquei com vocês, que a nossa trajetória começou justamente quando eu voltei para o Brasil, eu venho a bolsa de estúdios em 89, eu fui para Estranha, fiquei um pouco lá, e a minha tese de mestrado foi, comparei a modernização que o jornalista Augusto Nunes estava fazendo no jornal Estado de São Paulo, eu fui repórter do Estadão também, trabalhei em vários veículos importantes no Brasil, e quando eu voltei, e comparei, fiz essa comparação do jornal Estado de São Paulo com o La Vanguardia do País, quando eu voltei eu tinha um único irmão, o Sérgio, o Sérgio era tradutor, o Sérgio estava fazendo história na USP, e o Sérgio foi infectado com o vírus que causa AIDS, o HIV. Uma coisa é ter HIV, outra coisa é desenvolver AIDS. Nós temos quatro décadas de AIDS no mundo, e eu costumo dizer que a minha família viveu a década da tragédia, porque nos primeiros dez anos a gente não sabia nada do que estava acontecendo, o Brasil e o mundo estavam tateando nessa questão, quando a gente fala de HIV e AIDS, e não tinha remédio, não tinha para onde correr, os convênios médicos não atendiam as pessoas vivendo com HIV e AIDS, e a nossa família protagonizou uma discussão pública sobre este tema. Eu fui caminhando muito bem na minha carreira, eu ancorei o Jornal Eldorado, eu apresentei um programa de muito sucesso na Rádio Eldorado, que foi um espaço informal, eu fui convidada para apresentar em português Os Entendemos na Rede Cultura, depois disso eu apresentei com o Heródoto Barbeiro Opinion Nacional, e eu fui a primeira mulher que apresentou o Roda Viva, eu tive esse mérito na minha carreira e na minha vida. E aí o meu irmão começou a adoecer na década de 90, e os convênios não atendiam, e nós fomos a primeira família que publicamente questionou na justiça essa atuação muito vergonhosa dos convênios médicos e do seguro-saúde no Brasil, que indecentemente não queriam atender as doenças pré-existentes. Veja, gente, o SUS já atendia as pessoas vivendo com HIV e AIDS, os convênios não atendiam por quê? Por que que não atendiam? Uma única palavra, preconceito, que é o que permeia essa história, essa discussão de HIV e da AIDS em todo mundo desde então. Nós entramos na justiça, nós ganhamos em primeira instância, eles ordinariamente recorreram, nós ganhamos em segunda instância, criou-se jurisprudência, minha mãe foi tecelã na vida dela há muito tempo, depois virou gerente de fábrica, meu pai foi comerciário há muito tempo, trabalhando numa casa que vendia instrumentos musicais, ou seja, eu venho de uma família classe média, de uma família simples, e nós só ganhamos da Golden Cross, que esse foi o convênio que a gente feitou juridicamente, porque evidentemente os meus colegas jornalistas foram de uma solidariedade ímpar com a gente. Aliás, é por isso que eu estou aqui hoje, o Simval é um grande amigo, eu fui curadora do primeiro encontro discutindo jornalismo, comunicação, gestão pública e HIV, lá em 98, lá em Brasília, pela revista Imprensa, e fui muito a Brasília fazer shows, eu sou produtora cultural também, e eu ia muito a Naande, e aí vou começar a contar um pouquinho mais da nossa trajetória para vocês, eu não podia fazer de conta, depois de tudo que aconteceu na minha vida, que não tinha acontecido nada, sabe? meu irmão morreu com 30 quilos, sem enxergar, sem andar, eu costumo dizer que nós vivenciamos a década da tragédia, quando a gente fala de HIV e AIDS, e aí eu quero que a Bianca me ajude a contar um pouquinho o HIV como instrumento, o papel do jornalista na prevenção do HIV, a construção da nossa agência, que é a Agência de Notícias da AIDS, e o HIV, como, para mim, o HIV deveria ser foco o tempo inteiro, mas nós temos sempre mais na vida, e é por isso que a gente está aqui hoje, eu sempre aceito o convite, porque eu acho importante a gente ampliar, Janaína, a gente ampliar, Marcos, a nossa conversa sobre uma questão tão séria, tão complexa e tão desafiadora como é a comunicação em saúde, e particularmente a comunicação quando a gente fala de HIV e AIDS. Então vamos lá, o papel do jornalista na prevenção do HIV é a construção da Agência de Notícias da AIDS. Bom, gente, a primeira notícia que foi publicada no Brasil, o Jornal do Brasil trouxe para nós em julho de 81, câncer raro ataca homossexuais. A segunda, um tempinho depois, o Jornal do Brasil também, doença nova atinge homossexuais nos Estados Unidos. Então, assim, era uma doença dos gays ricos americanos, estava lá em São Francisco, não ia chegar no mundo, não ia chegar no Brasil. Eu costumo dizer para as pessoas que um veículo sério reproduz o que alguma fonte séria também diz, o que é uma verdade. Agora, na década de 80, 40 anos atrás, quando surgiu a AIDS, a comunidade científica, os médicos, as pessoas afetadas, não tinham noção da dimensão que o HIV ia tomar entre nós no mundo. Os primeiros casos relatados vieram, sim, da comunidade homossexual americana. A imprensa acabou reproduzindo isso. Agora, hoje, 40 anos depois, eu fico pensando ainda o seguinte, a comunicação não foi adequada por falta de conhecimento, de informações mais precisas sobre os caminhos e os efeitos do vírus. Gente, nossos colegas não podiam ter questionado um pouco mais? Não poderia ter dito, como assim um vírus que só dá em gay? Como assim um câncer que só dá em gay? Faça-me o favor, isso não existe. Ou seja, a comunicação foi equivocada desde lá. Então, câncer gay, grupo de risco, comportamento de risco, se lá atrás nós tivéssemos feito uma comunicação mais correta? Ou seja, é um vírus que todo mundo é vulnerável? Todos somos vulneráveis frente ao HIV? Eu acho que os ganhos que o mundo tem contra a AIDS, que ainda é uma luta, teriam sido maiores. Então, a gente corre atrás do prejuízo. Essa é uma manchete que eu levo toda vez que vou falar sobre a questão da comunicação HIV e AIDS. Gente, 89, a Veja, pega o Cazuza e coloca o Cazuza na capa desse jeito aí. Eu lembro. É, o Cazuza, mas gérrimo, já doente de AIDS. A manchete foi muito infeliz. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Olha, ele não estava agonizando em praça pública. O Cazuza estava na maior luta, os pais procurando medicamento fora, levando ele para os Estados Unidos, enfim. Se a manchete tivesse sido, a luta em público contra a AIDS, não teria sido melhor. Acho que nenhum de vocês que estão aí do outro lado dos seus computadores assistindo a gente, interagindo com a gente agora, nem você, Marcos, nem você, Janaina, nem você, Bianca, nem você, Tarita, que está aqui do meu lado, gostariam de ver um irmão, um primo retratado assim. Então, não valeu. Isso aí não ajudou a nossa luta. Mas, enfim. Aí, Veja, julho... Olha essa revista. Julho de 2018, se não me falha a memória. Enfim, a cura da AIDS. Cadê a cura da AIDS? Cadê a cura da AIDS? Superinteressante também. Eu tive uma conversa com o editor da revista, eu tive uma discussão com ele, porque a Nair Brito, que é uma grande ativista, foi a primeira mulher que processou o Estado brasileiro e fez com que o SUS, com o princípio, o seu papel, que é trazer a gratuidade dos medicamentos, os antirretrovirais, que combatem os efeitos do HIV no organismo humano, a partir de 1996, quando chegaram. A Nair Brito disse que... Ela tratava lá no CRT, no Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e disse que não viu muita gente com a revista na mão chegar e perguntar para os médicos. Cadê a cura? Então, assim, superinteressante. Não nos ajudou. Ela trouxe uma série de... Uma medicação nova, que estava ajudando bastante a questão da não infecção pelo vírus, mas não teve cura ainda. Nós temos seis pessoas curadas de AIDS hoje no mundo, mas por troca de medulas, não por medicação ainda. Vamos seguir. Bom, também acontecem essas coisas aí. A TV Cultura nos fez uma entrevista e o colega jornalista lá, quando eu lancei o livro O Valor da Vida a 10 Anos da Agência AIDS, coloca... O colega que fez essa reportagem também, a gente ligou para ele e pediu para ele corrigir. Vou dizer, Tardelli, que sou eu, conta como perdeu o irmão aidético e o valor da vida. As pessoas não são aidéticas, as pessoas portam o vírus, né? Você não pode chamar... O vírus não é maior do que a pessoa, tá certo? Então, chamar uma pessoa que vive com HIV e AIDS, vocês vejam que, desde o início da nossa conversa, eu estou dizendo, gente que vive com HIV e AIDS, pessoa vivendo, nunca aidético, porque a doença não pode ser maior que ninguém. Então, nós pedimos para eles corrigirem, eles corrigiram. Vamos seguir. Bom, fiz algumas críticas à minha categoria, mas eu quero dizer a vocês, que se não fosse minha categoria, a agência AIDS também não existiria, porque quando abordada corretamente, a mídia está aberta a publicar as críticas e as demandas dos ativistas e setores envolvidos. Essa reportagem dos 25 anos da AIDS, aí da revista Época, Valéria Polizzi, é uma jornalista como eu, Valéria já trabalhou conosco na agência, Valéria lançou um livro que chama-se Depois daquela viagem, ela se infectou com o primeiro namorado, é uma menina de classe média alta, foi fazer uma viagem de navio, enfim, teve uma relação desprotegida e o menino provavelmente não sabia que tinha HIV também, ela acabou se infectando. E aí a Valéria falou assim, Roseli, você acha que eu devo falar sobre essa questão do HIV e tal? Eles querem que eu faça matéria de capa? Eu falei, olha, Valéria, nós temos um papel pedagógico quando fala de HIV, eu acho que sim. Ainda bem que a matéria foi boa. Então, fãs de AIDS, como era e como vivem hoje os portadores do HIV? Então, é uma matéria boa. Aqui tem a história da Sheila Portopaz, isso importa um pouquinho, tem a história da Sheila Portopaz que é uma menina que foi adotada, que foi deixada lá no Amílio Ribas e foi criada lá durante três anos até ser adotada, ela acabou morrendo. E aqui, essa reportagem aqui do Jornal Estado de São Paulo, é uma página inteira só de ações ligadas à questão do HIV e AIDS. Gapa vai à justiça no caso do sangue contaminado e aqui embaixo tem STJ obriga a Godencross a pagar a despesa de doentes. Está aqui o nosso caso aqui quando a gente ganhou definitivamente da Godencross. Vamos seguir. Bom, em maio de 2013 eu lancei em São Paulo uma agência que só fala de AIDS. Qual é a nossa intenção? Trazer a pauta AIDS de volta à mídia com frequência, procurando uma abordagem sempre mais criativa, solidária e cidadã. Como é que nós fazemos? Nós oferecemos aos jornalistas todas as informações sobre a pandemia. Nós temos um banco de dados com especialistas no assunto e dentro do possível rapidez, um repasse de informações sobre pesquisas, pautas e fontes a jornalistas do Brasil e do mundo. Nossas fontes são as ONGs, evidentemente, os ativistas, os órgãos do governo, os centros de pesquisa, os médicos, os laboratórios, os especialistas. Nós reproduzimos reportagens de outros veículos, enfim, são várias fontes e nós também temos um outro diferencial bastante interessante. Vamos lá, Bianca. Primeiro, nós temos uma absoluta independência editorial. Nós somos defensas, eu costumo dizer que eu estou aqui porque eu perdi um irmão com AIDS. Eu estou aqui para honrar a memória do meu irmão e de todas as pessoas que morreram com AIDS no mundo. Então, a gente tem independência editorial. Nós somos defensas de uma causa. Nós não somos defensas de um governo, de uma ONG, de quem quer que seja. A gente está aqui para honrar a memória das pessoas que viveram com HIV e AIDS no mundo todo e a gente está aqui para prestar serviço, para comunicar e, através da comunicação, exercer o papel de advoca-se e de cidadania quando a gente fala de uma pauta tão especial. E, do ponto de vista prático, a gente indica fontes de entrevistas. Eu atormento até hoje quando eu li a reportagem e vejo que não tem a fonte porque se o colega jornalista, Marcos, se o colega jornalista, Janaína, não conseguiu fazer a pauta que ele tira e pode ir lá olhar depois que ele procura e acha a fonte para poder fazer uma entrevista. Vamos seguir. Bom, aí o que aconteceu? Nós começamos a ser referência em todo o Brasil. Uma reportagem que foi publicada na agência em 2005, a Folha de São Paulo publicou também, Escassez de Camisinha, exatamente o que nós publicamos e muitas vezes eles também nos citaram como fontes. Seguindo? Uma reportagem que nós publicamos em 10 de agosto de 2010, a Folha publicou também o Exército exige teste HIV em concurso público. Isso é ilegal. E essa reportagem, eles efetivamente conseguimos aqui que eles dessem crédito. Nem sempre a mídia dá, mas no começo eles deram mais, deram crédito para a gente na reportagem. isso foi sensacional. Foi sensacional. O Nicholas Christoph, o jornal do New York Times, é um dos cinco jornais mais importantes do mundo. Em 2005, o New York Times chamou um colunista dele para andar pelo mundo e ver como é que estava essa questão do HIV e da igreja, na instituição e tal. E o Nicholas foi lá na agência AIDS, foi atrás de algumas fontes que nós indicamos para ele conversar e fazer uma entrevista. E ele não só foi atrás das fontes, como na coluna dele, ele citou as fontes e citou a agência AIDS na coluna dele. Isso como credibilidade foi sensacional. Quantas pessoas vocês conhecem que tem seu trabalho reconhecido pelo New York Times? Então, já conheceram uma, sou eu. Tem mais gente por aí, mas a nossa agência foi reconhecida. Para nós foi muito importante esse reconhecimento. Bom, em outubro nós publicamos que ações contra a IST e AIDS em Campinas estavam paradas há quase um ano, uma denúncia dos ativistas. A Rádio CBND ou a Rede Anhanguera de Comunicação, o Jornal Correio Popular, a TVB, uma filial da Rede Record, e o José Carlos Moraes, que era um representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo, disse que a agência conseguiu dar notoriedade a um problema antigo dos ativistas de Campinas. Isso para nós é maravilhoso também. Ou seja, resolver um problema esse advocacy que eu falei para vocês, resolver um problema que as pessoas que vivem com HIV e AIDS têm. É o papel que a comunicação tem que ter a favor da cidadania, do bem e de um mundo mais acolhedor. É isso que a gente tenta fazer todo dia. Seguimos, Bianca. também publicamos em agosto, depois de uma reportagem que nós publicamos, o governador do Pará, a Associação Brasileira de Gays e Lésbicas, lá de Paraná, denunciou a exigência de teste de HIV em concurso público para a Polícia Militar no Pará. Nós demos a matéria, alguns jornais reproduziram, e depois que nós demos a reportagem, o governador do Pará, o Simão Jatene, à época, convidou o presidente Tony Reis, que era o presidente da associação que eu falei para vocês, para uma audiência para discutir o caso e o departamento de AIDS divulgou uma nota de repúdio. Está aí. Seguimos? Estou lá? Estou na sua onda, Bianca. Pode ter travado, né? Vamos esperar um pouquinho. É, pode ter travado. Enfim, isso foi muito legal. Foi. É o que a gente costuma fazer. Bom, essa reportagem também é sensacional. Cada hora que eu olho aqui, eu vejo uma reportagem melhor que a outra. Thalita Martins está aqui do meu lado. Eu só não vou ver. Vem aqui, Thalita. Vem cá para vocês tiverem aqui. Thalita Martins está aqui comigo. A Thalita é nossa gerente de conteúdo. Prazer. Thalita, Thalita. Prazer, Thalita. Bem-vinda. Thalita, quem segura o tião da agência, viu? A minha parte é mais fácil. Eu vou atrás de projetos de reserva para dar continuidade ao trabalho. Mas, enfim. Bom, Thalita Martins está aqui. Foi fazer uma entrevista. Vamos voltar lá na reportagem, por favor. Recebemos uma denúncia de um querido amigo que chama-se... A Bianca caiu. Ixi. Bom, recebemos uma denúncia de um querido amigo. Caiu. Tudo com os dados. Mas a gente vai falando aqui... Ela retorna. Ela retorna. Ela retorna. Recebemos uma denúncia de um querido amigo que chama Araújo Lima Filho, que já partiu. Era um ativista maravilhoso, parceiro nosso. E o Araújo nos contou que no hospital de Campo Limpo... Vamos lá. Vamos chegar lá. No hospital de Campo Limpo... Vai lá. Mais uma, mais uma. É a próxima. Lá em Campo Limpo, uma gestante que vive com a Leia sofreu discriminação. Por que a gente precisa descobrir se o filho dela negativou. Nossa, então seria linda essa menina dar uma entrevista para nós. Ah, mas ela não é transmissão? Ah, ela é? Quem sabe, meu Deus. Mas, enfim, vamos lá. Bom, aí a Thalita foi lá fazer entrevista com a menina, eu fui junto também, sentamos lá. E a menina contou para nós as maiores barbaridades que vocês possam imaginar. E a médica que fez o parto com ela falava assim, olha, cuidado com... Chega muito perto que ela tem HIV, cuidado com a menina que tem HIV, imagina que ela tem AIDS, que ela tem AIDS, que ela tem AIDS. Um absurdo, um absurdo. Bom, nós publicamos essa reportagem, tá? A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo abriu o sindicato sem inquérito para apurar essa denúncia. O UOL deu, o Estado de São Paulo deu meia página, foi maravilhoso. E eu só não, eu só não estampei o rosto da médica que fez isso na nossa página porque nós não conseguimos descobrir, porque essa menina ficou tão traumatizada com esse parto, com uma violência obstétrica presente, absurda, ela não teve coragem de ir lá conosco para pegar o prontuário dela. Lembra, Thalita? Porque se ela tivesse tido coragem, eu tinha estampado o nome da cara da médica aí para ela deixar de ser idiota. Porque uma médica que faz uma coisa dessa não é digna da profissão dela. Vamos seguir. Mas uma hora eu encontro ela, pode deixar. Uma hora eu pego ela. Bom, reportagens sobre falta de matéria-prima também que a Thalita fez, falando de pericilina, cristalina, que foi publicada em 30 de 6, o UOL destacou, está aqui, vamos seguir. Cada coisa que as pessoas passam, gente, vocês não têm noção. Bom, aí nós publicamos uma reportagem em plena pandemia, uma ativista que vivia com HIV mais ou menos 15 anos, ela contando um pouquinho como é, Juliana Corrêa, contando para nós lá do Amazonas como era viver com HIV no meio da pandemia de COVID. Nós tivemos mulheres e homens lá em Manaus que foram infectados duas ou três vezes por conta da COVID. então não foi muito fácil não. A Juliana partiu. Juliana partiu. Nós publicamos a reportagem imediatamente o UOL. A reportagem é nada, ela fez um artigo para nós, o UOL deu. A gente liga, conversa com os colegas, eles dão. Vamos seguir. Também, como eu falei para vocês, a terceira infecção, né, essa também é uma ativista e ela contou como foi pegar COVID pela terceira vez. As pessoas vivendo com HIV e AIDS não saíam de casa porque queriam ir ao shopping ou passear, elas saíam para buscar remédio, né, e muitas foram infectadas assim. Aí ainda bem que fez-se uma portaria, o Dr. Gerson fez uma, o Gerson Pereira fez uma portaria a pedido do movimento social para que a dispensação de medicação acontecesse a cada três meses porque elas aí elas corriam menos risco. Vamos seguir. Bom, nós sempre estivemos junto dos jovens fazendo eventos, né, são vários jovens aí que nós, cadê o Henrique Davi, Lentarita? Sumiu. Está bem? Sumiu. Olha, várias ações, a gente do lado de jovens, eles fazendo, cobrindo conferências para nós, a gente sempre abrindo espaço para os jovens na nossa agência. Isso eu acho fundamental, atingir os jovens de hoje porque a velocidade que eles absorvem informação, lixo, é uma coisa absurda. Quer dizer, acho que toda a população, né, é muita informação lixo ao mesmo tempo e se perde naquilo que importa. Então, acho que... Feio uma pergunta aqui, a gente responde depois porque eu não tenho essa informação agora. Olha, mas vamos ler a pergunta aqui já já. As pautas e reportagens das agenciais são são vistas diariamente por quase dois milhões de pessoas, sendo elas jornalistas, ativistas, de ONGs, médicos, gestores, pesquisadores, professores, estudantes, quem quiser fazer pesquisa sobre a questão, é só entrar na agência www.agenciais.com.br. Em agosto de 2009, eu dei uma entrevista para a revista Imprensa e eu falei que a minha próxima parada ia ser a África, assim que eu fundei a agência. Em agosto de 2009, nós conseguimos fundar uma agência em Moçambique, né, e o Lucas Bonano, que é nosso amigo, nosso parceiro até hoje, foi jornalista da agência, o Lucas foi o responsável por manter a agência lá. Então, ficamos seis anos em Moçambique e também cumprimos nosso papel lá, foi bem legal esse projeto. Seguindo? Será que ela caiu de novo? É, a gente tem vários, eu acho interessante esse dado, porque, assim, a gente tem um acesso médio em 60 países, de 60 países, vamos para o outro, olha, 60 países por mês na agência, isso é muito legal. Portugal, Itália, China, Turquia, Ucrânia, México, Vaticano, acesso à agência, a Aids, a Eslováquia, a Togo, o Vaticano, evidentemente, acesso a agência Aids, porque o fato de ser pada não significa que é imune ao HIV. Somos todos humanos, então, tudo pode acontecer. Nós fizemos aí, nós fizemos aí uma reportagem também dos ativistas dizendo que gostariam, quando o Ministério fazer a campanha, eu espero que agora volte a fazer, pedindo que o filme que o Ministério colocou no YouTube, fosse para a TV. Nós colocamos essa reportagem assim, sei lá, uma hora da tarde, às três e meia, 12 mil pessoas acessaram, foi um bum. Faz tempo isso, faz tempo. Vamos lá. Bom, de dois em dois anos, o mundo se reúne para falar de HIV, sabe? E a agência Aids já cobriu mais ou menos 12 conferências internacionais, sempre, sempre, acho que até mais, sempre produzindo e veiculando reportagens em parceria com o SBT, com a TV Cultura, com a Band News, com a Rádio Dourado, com o Estadão, com a SPN, enfim. Então, as conferências do IAS na Austrália, África do Sul, a Thalita vai agora para uma conferência que vai acontecer em... Ela vai para Florianópolis agora, um evento interno que vai ter, depois ela vai para um evento da RNP lá em Fortaleza. Vamos lá? Ações de comunicação, um auditório público sobre AIDS em 2006. Nós resolvemos levar a AIDS para a rua com viés de comunicação e de prevenção. Primeiro de dezembro, volta aqui um pouquinho, Bianca, no primeiro de dezembro nós fizemos um auditório público contra a AIDS, em 2006, lá no Largo São Bento. Então, nós convidamos um infectologista, uma pessoa vivendo, um médico. Aqui estão dois médicos, o doutor Paulo Teixeira, a doutora Marinela, o Boris Casoy, elegantemente, foi lá e mediou para nós, e tinha uma mulher vivendo que falou um pouco da história dela. Em 2006, no Largo São Bento, em 2008, no Largo 13, em 2009, na Praça da Sé e em 2010, na comunidade de Heliópolis, no Dia Internacional da Mulher, no Dia Internacional da Mulher. No dia 1º de dezembro, em parceria com o Sesc São Paulo, nós fizemos teste rápido em cinco unidades do Sesc. Nós fomos falar para fazer isso de novo, esse ano, vamos ver se a gente faz isso. Vamos embora. Olha, vocês entenderam como a gente trabalha? Entenderam? E a nossa equipe não tem 20 pessoas, não, viu, gente? Vocês não têm noção. Mas estamos aqui. Valéria Polizzi fez o livro depois daquela viagem, adaptação do Dibida Carneiro, direção da Abigail Vime, direção de produção linha e produção do Maurício Barreira. Nós fizemos essa peça Rodar São Paulo, foi muito legal, gratuitamente, sempre, distribuindo camisinha para os estudantes que iam assistir às nossas falas e também, além de distribuir camisinha, a gente falava de prevenção. Foi um projeto muito bacana. Bom, agora já chegamos em 20. Faz 20 anos que a gente faz um camarote solidário durante a parada LGBTQIA+, de São Paulo. É a única ação solidária que tem na parada. Nós convidamos pessoas, era lá no mezanino do Conjunto Nacional, nós convidamos pessoas, jornalistas, amigos, da causa, artistas, e eles, vamos atrás de empresas, conseguimos que as empresas nos doem uma verba onde a gente possa organizar tudo. Então, a gente oferece um coquetel, a gente oferece, às vezes, exposições, uma atração ou outra lá que as pessoas vão ver. Agora nós estamos no Parque Maricóvas e nós pedimos de entrada uma cesta básica. Esse ano, nós conseguimos com o apoio de todas essas pessoas que eu estou dizendo aí, de todo esse pessoal aí, Jessica nos apoiou, o SESC nos apoia, a Senac nos apoia, nós transmitimos e fizemos o evento online do Parque Maricóvas e arrecadamos cinco toneladas de alimentos que distribuímos para 14 homens em junho. Foi muito legal. Ano que vem tem mais. Como eu sou jornalista, eu preciso criar produtos jornalísticos. Então, nós escrevemos esse livro Valor da Vida em parceria com a Cristina Santana e eu não tinha nenhuma condição emocional de fazer esse livro. Quem escreveu o livro foi a Cristina Santana, que é uma grande amiga jornalista. Eu lançamos o livro no 1º de dezembro de 2013, agora nós já estamos com 20 anos de agência. Onde que vem a gente vai fazer uma série de ações, porque agora eu quero comemorar na maioridade. Então, ano que vem aqui eu vou comemorar. Bom, e aí nós começamos a fazer documentários, webséries. as respostas das ONGs do mundo. Fizemos nos Estados Unidos, na Austrália, em 2012 e 2014. Esse é o lançamento do livro na Livraria Cultura, que nós fizemos em 2013. O governador Mário Covas, hoje vice-presidente, é parceiro na nossa luta, graças a Deus. Foi a primeira pessoa que recebeu um livro e foi no governo do Geraldo Alckmin que fez o primeiro ambulatório trans na cidade de São Paulo, que foi muito importante. Ele é parceiro da causa, tenho muito respeito por ele, ele sabe disso. Agora nós estamos já fazendo o nosso terceiro ou quarto do websérie, tá? Nós estamos fazendo uma websérie que vai falar sobre transmissão vertical, que é da mãe para o filho. Primeira vez que a televisão brasileira vai ter uma websérie sobre transmissão vertical. Bom, estivemos em Paraty lançando o nosso livro em 2015, a ação foi destaque na coluna da Mônica Bergamo e foi muito legal também a Flip lá em 2015. Nós lançamos o Valor da Vida, 10 anos da agência AIDS, fizemos uma ação de prevenção bacana lá, levamos o esquadrão das drags, distribuímos camisinha e foi a primeira vez que um livro brasileiro que falava sobre o tema HIV e AIDS foi lançado na Flip. Aí ainda somos nós na Flip. Já fiz muita coisa, né? Olha, é, ficou regente, somos só nós. Bom, essa é a minha família de origem, tá aí minha mãe, meu pai e meu irmão, né? E essa casa que vocês estão vendo aqui embaixo foi a casa que os meus pais me deixaram. Em abril de 2015, eu sempre achei que essa casa tinha que ter o papel social. Em abril de 2015, nós lançamos lá o Centro de Convivência lá em casa. era uma academia para pessoas vivendo com HIV e AIDS, um centro de convivência. Aí, até a pandemia, nós atendemos muita gente. As pessoas ficavam lá quase o dia inteiro, né? A gente atendeu uma média de 60 mil pessoas. Agora, essa casa é, é um trabalho bem legal. Tinha educadores físicos, psicóloga, começaram a fazer almoços, enfim. Agora, eu estou reformando essa casa, eu vou fazer um loft para mim lá em cima e o trabalho vai continuar embaixo. Eu vou dirigir pessoalmente o trabalho numa abordagem mais holística. Eu quero fazer constelação familiar, eu quero fazer reiki, eu vou colocar passe lá porque eu sou cardecista, quem quiser tomar passe. Enfim, eu quero cuidar de almas também, sabe? Vão ficar lá uma ou duas esteiras e um educador físico vivendo com o HIV, que nós já descobrimos um aqui em São Paulo. Mas eu quero ampliar e fazer o projeto mais holístico, porque eu preciso sair dessa vida melhor do que eu cheguei. E para eu fazer isso, eu preciso melhorar. Você é uma pessoa mais calma, mais doce, você é mais reflexiva. Ô, meu pai, você é mais reflexiva. Então, essa é a ideia, entendeu? O curacão tem que melhorar um pouco. No final de contas, eu sou uma sexagenária, né? Então, não parece, mas eu tenho 62. É que eu estou me cuidando mais agora. Vamos lá. É divertido. Bom, a gente fez, eu descobri que o Brasil é o único país que tem o esquadrão de drags que faz prevenção. Não é demais isso, gente? Isso não tinha que ser registrado? Então, nós fizemos um livro. Esquadrão das Drags. Arte, Reverência e Prevenção em Toda Parte. Fizemos o livro, eu fiz as entrevistas da Fernanda Teixeira, que é uma jornalista parceira nossa de muitos anos, fez a divulgação e nós lançamos na Livraria Cultura e foi sensacional. As TVs foram, as colunas deram e foi maravilhoso. E eu ainda tenho alguns exemplares do livro. A Dindri, a Cici, são as meninas que, toda vez que a gente tem ação, elas estão com a gente. Foi muito feliz esse projeto. Me sinto muito feliz de ter feito esse projeto. durante a pandemia, durante a pandemia, ninguém aguentava mais ficar em casa, né, gente? Então, nós começamos a fazer terças-feiras, conversando sobre saúde pública, né? E falando sobre as questões ligadas ao Dia Mundial da Saúde. Vamos segurar o povo em casa com uma conversa mais descontraída. Fizemos lives durante a pandemia inteira. E, além de publicar e repercutir as notícias sobre a Covid, porque a gente estava vivendo uma pandemia dentro da outra, não é? Nós descobrimos um pessoal, não sei se esse povo ainda está aí, Tarita, que dava só boas notícias sobre Covid. E a gente colocava tudo de uma boa notícia, porque, pelo amor de Deus, só ver aquelas cobras e a gente morrendo, ninguém merece. Colocamos lá. Bom, além de publicar tudo isso, a gente tinha um grupo X, né? Nós temos um grupo X, colaboradores que iam todos os dias. E a gente, pela lei, a gente tem que pagar o transporte. Então, eu combinei com todo mundo e nós pegamos o dinheiro que a gente pagava de transporte, a gente se reverteu em cesta básica. E, durante toda a pandemia, Marcos, durante toda a pandemia, Janaína, nós doamos alimentos para as pessoas vivendo com HIV e em situação de vulnerabilidade na rua, porque era o que tinha que ser feito. Todo mundo pode fazer um pouco. Todo mundo pode fazer um pouco. Então, é assim que a gente pensa a vida. Vamos seguir? Bom, tudo começou, como eu contei para vocês, no primeiro fórum, Aids Imprensa e Cidadania, que eu fui a curadora, junto com o Simval, que está aqui, está velhinho também, está uma figura. Por isso que eu vim fazer o prêmio aqui e falei, ó, entregar o prêmio aqui, falei, ó, Simval, você tem que me arrumar um lugar porque eu preciso fazer uma live. Eu acho importante falar para outros públicos sempre, para ampliar o pensamento, né? Eu vi uma pergunta aí, o que o jovem sabe da AIDS? Alguém perguntou aqui. Eu não vi quem perguntou, mas eu quero responder a pergunta. O que nós contamos para os jovens sobre AIDS? Você fala na sua casa, para o seu filho, para a sua filha, sobre sexualidade? Você respeita a sexualidade da sua filha, do seu filho, se ele for gay, se ele for lésbica, ou se ele for trans? Então, acho que a gente, a nossa discussão sobre prevenção começa um pouquinho mais embaixo. Lá na minha casa, nossos pais nunca tiveram vergonha da nossa sexualidade. Nós tivemos vergonha do convênio médico não atender o meu irmão. Então, conversam, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Não dá para culpabilizar o jovem. O que o jovem sabe de HIV? O que a gente contou para eles? Faz quanto tempo que você não viu uma campanha direcionada para os jovens? Então, vamos fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda. Um pouquinho mais profunda. Bom, foi onde tudo começou. Vamos lá. E aí o futuro, a Deus pertence. Eu ainda acho que vou ter pique para construir uma agência lá nos Estados Unidos, porque eles são mega tudo, né? E aí, tudo que eles põem a mão, vai para o mundo. Então, a ideia, por conta disso, eu fui para... Eu fiquei seis meses em Nova Iorque estudando na Universidade de Colômbia e fazendo um grow up no meu inglês e é essa a intenção. Já tem até o logo. Eu acho esse logo tão bonito, você não acha? O Águia, que não é corintiana. Sim, é. Não é do Coríntia. Eles são tão safados que eles pegam tudo. Eu achei bonito. Foi um Roberto Ramolo que fez essa arte para nós e aí a intenção é a gente... Olha lá! Teve um aqui que foi assim, Águia Verde. Não vai dar, porque eles vão dizer que nós roubamos o símbolo deles. Deixa a gente com o porco mesmo. Não tem problema nada. Então, a intenção é ampliar ainda o trabalho da agência. É isso que eu tenho para mostrar, estou à disposição de vocês. E muito obrigada mais uma vez. Marcos, muito legal o trabalho de vocês. Obrigada, Bianca, por sair com o apoio. E a ideia é essa, é seguir falando de HIV. O HIV não pode sair da pauta. Sabe por quê? Porque ele continua infectado. Não tem cura ainda. Isso é verdade. Exatamente. Exatamente. Eu quero agradecer. Eu acho que isso é resultado de trabalho. porque quando a senhora comenta assim, ah, somos três, somos poucos, fazendo, mas é a força de vontade. Ontem nós tivemos uma live aqui também que a gente cada vez mais percebe que fazer um pouco, começar a fazer algo dá resultado. Então, a gente e se empenhar no que precisa ser feito. Eu só tenho para parabenizar e tem algumas questões. Eu sempre abro para o pessoal. Tem a prensa, tem umas perguntas aqui, a imprensa ainda dá uma atenção especial à prevenção? Senhora, o que a senhora fala a respeito? Você, por favor. A imprensa ainda dá uma atenção especial à prevenção? Olha, nós tentamos todo dia que dê. Faz 20 anos que cotidianamente a gente baliza a imprensa e fala para a imprensa que ela tem que falar mais de HIV porque não está resolvido. Eu acho que tem mais espaço, mas a gente concorre com outras pautas importantes. Veja a situação dos Yanomamis. Eu me senti muito honrada de poder dar um prêmio para uma jornalista indígena como eu dei agora há pouco. Gente, a situação do Brasil nos últimos quatro anos foi tão caótica, tão deturpada e o Brasil apanhou tanto que a gente está correndo atrás de muito prejuízo. Então, eu acho que o nosso papel é cada vez estimular mais a imprensa para que ela tenha esse olhar, para que ela possa perceber o papel cidadão que ela tem e perceber na COVID. não fosse a mídia dizendo para a gente ficar em casa, nós estaríamos todos mortos aqui. Porque ninguém acreditava muito. A gente não acreditava muito no que estava acontecendo, gente. Pelo amor de Deus, o que foi essa pandemia? Você sabe que agora que eu fico pensando que foi a pandemia? A informação vinda do governo veio toda errada, totalmente errada. Olha, pula, pula. Nós somos a favor da ciência, nós aqui somos a favor da cidadania, nós somos a favor da justiça, do bem, e não falo mais no passado, não me interessa. Foram quatro anos. Sim, eu acho que o estrago foi grande para corrigir várias coisas em relação principalmente à saúde. Só quero contar só um detalhe para vocês que aconteceu conosco. Na época, aquele cavaleiro falou que as pessoas com AIDS eram despesas, não sei se vocês lembram disso. E nós temos uma reportagem desconstruindo tudo isso. Nós contamos que o investimento na questão do HIV e AIDS na prevenção estava em 18º lugar. Primeiro que vem as cardiopatias, os reumatismos, as diabetes, etc. Enfim, a gente estava lá em 18º lugar. Nós fizemos essa reportagem, eu dei entrevista, a Guga deu entrevista, a Marina deu entrevista, Marina Vergueiro, que é a nossa colunista, a primeira colunista com HIV, falando sobre o tema em um órgão, em um veículo de comunicação, e aí colocamos no ar e eles viram, você sabe, Janaina, essa chave, Marcos, que aquele gabinete do ódio lá, ele acessou a agência AIDS durante 12 horas no domingo, só uma reportagem que colocamos de quinta para sexta, ficou no ar na sexta o dia inteiro, 12 horas ele acessou a nossa agência, tirou, ele ficou acessando a agência lá com os robozinhos, ficou acessando a agência e durante 12 horas a gente saiu do ar. O nome disso é censura digital, era assim que essa gente operava, mas não precisa falar mais nada, pronto, é isso. Exatamente. Não, vamos falar de coisas que importam, na verdade, eu gostaria de perguntar em relação a essa pergunta, eu já respondi, eu já respondi, eu já respondi, deu pro chão de orelha, então vai falar com o seu filho, vai falar com o seu filho, vai falar com a sua filha, vai falar sobre HIV, vai falar sobre ST, vai falar sobre o respeito à diversidade, eu acho que, acho que a questão é essa, enquanto a gente não respeitar mais a diversidade, etc, fica complexo, mas vamos lá. Eu acho que o jornalismo esclarece muito, eu vou fazer um depoimento aqui, eu era estudante de nível técnico, de patologia clínica, quando eu presenciei na família, naquela época um caso ainda desconhecido, as pessoas não sabiam ainda o que era, como a senhora explicou, as pessoas tinham dúvidas, não sabiam nem como era realizado o diagnóstico, como é que era, e aquilo já se discutia no meu curso técnico, e eu lembro que eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu acho que é isso, isso, mas assim, e aonde procurar esse atendimento? Então, tinha de fato uma dificuldade, eu compreendo o que a senhora deve ter passado, porque eu tive presencialmente, muito próximo de mim, um caso, e chegou ao falecimento de uma forma muito cruel, que foi um preconceito, inclusive, da família, de muitos familiares pela falta de informação e de separar tudo, deixar a pessoa tipo em isolamento, porque ninguém chegava perto, ninguém tinha um receio muito grande. E eu pergunto isso, por quê? Por que eu pergunto? Porque hoje, quando a gente pega uma amostra no hospital, eu trabalho em hospital, muitas das vezes ainda vem escrito, olha, paciente com HIV, e eu aprendi o seguinte, desde que se prove o contrário, todo mundo dentro de um hospital está infectado. Por que a gente age dessa maneira? Por que eu aprendi dessa maneira? Porque pode ser patite, pode ser... Exatamente. Tem patologias que têm uma situação... É difícil falar um pouquinho, que estão atrapalhando o som aqui. Tem patologias complexas como HIV, ninguém fala nada. Sabe o nome disso? Desinformação. Sabe o nome disso? Preconceito. O nome disso é Preconceito. É isso aí. Exatamente. Então, assim, eu registrei isso, por quê? Porque o trabalho que vocês fazem na agência é de suma importância, eu não preciso nem colocar isso, porque já está notório aqui na apresentação. Uma curiosidade, como é que vocês chegaram até a gente? Então, eu acompanho vocês no Instagram. Boa. e eu gosto muito do trabalho que vocês fazem no Instagram. E eu vim buscando... Os responsáveis são o João e a Bianca. Parabéns. Eu venho buscando uma pessoa para falar de HIV há algum tempo no canal. Eu não tinha encontrado essa pessoa, eu queria uma pessoa para falar sobre HIV. Existe uma questão que eu queria te perguntar, depois que eu fiz esse depoimento, se esse preconceito ainda persiste dentro do hospital. Eu percebo que sim, porque essa amostra ainda vem como HIV positivo, escrito, ou quando você vai fazer a coleta, a enfermagem fala, o paciente tal é HIV positivo. E aquilo me dá um certo incômodo. Então, mas eu gostaria de perguntar... Eles falam quando tem hepatite também? Exato. Quando tem reumatismo também? Um tratamento diferenciado. Exato. E eu gostaria de perguntar em relação a isso, se a senhora acha que isso melhorou, inclusive os planos de saúde depois da ação que teve, se isso melhorou, se a assistência, quando a pessoa está trabalhando e faz a detecção, como que está esse processo dentro dessa... Eu vou só te contar uma história. Uma das personagens que nós temos na nossa nova websérie é uma garota que é técnica de enfermagem e trabalha no Hospital Grande aqui em São Paulo. Hospital de médio porte. Hospital Grande, não é médio porte, não é hospital grande. Vou dizer o nome do hospital porque continua sendo uma jornalista ética. Mas ela diz que ela vive com HIV por transmissão vertical. Vai estar na nossa nova websérie. E ela falou assim que quando o paciente é HIV positivo, eles falam também, olha, HIV positivo, põe luva. Você tem que colocar luva em qualquer circunstância. Qualquer um. Em qualquer circunstância. Você está em um ambiente hospitalar. É, está em um pouco. Eu não entro em nenhum ambiente hospitalar sem máscara. Aliás, eu estava aqui sem máscara porque eu estou louca. Mas, enfim, agora já está lá. Agora já estou sem máscara, então vamos ir para mim. Mas, enfim, entendeu? Gente, o nome disso é um nome só, é uma palavra. Preconceito. E do que o preconceito se alimenta? Da desinformação. Então tem que se informar. Não quero nem julgar. Eu vou só aprender a não julgar mais. Estou falando que eu preciso melhorar. Então, assim, são duas liras. Andam juntos. Juntos. Preconceito se alimenta da desinformação. E o HIV se alimenta do preconceito e da desinformação. Então, pronto. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Perfeito. Não tem. Perfeito. A gente nem tem... Nós estamos falando de profissionais de saúde. Eu não estou falando de um jovem que não tem informação. De um jornalista que faz várias faltas num dia e não tem informação. Você está falando de um segmento que tem informação. Eu estou falando de um segmento que deveria ter informação. Deveria ter informação. Então, se não sei... Como assim? Entendeu? Estão 40 anos, né? Estão 40 anos, né? Não dá, né? É menos, né, gente? Roseli, São Paulo vive um grande problema que é a Cracolândia, né? Como outros centros urbanos que a gente também tem no Rio de Janeiro, em outras cidades, enfim. Existe uma prevenção direta para esse tipo de público? Vocês têm algum trabalho desenvolvido em relação à droga e HIV? Olha, existem algumas homens que trabalham diretamente, sim, com esse segmento. Eu conheço o pessoal do Ed Lake, que faziam um trabalho muito interessante de troca de cachimbos. Chegaram a pedir água para a gente uma época para doar também lá. Agora, essa é uma crítica que eu faço a todos os prefeitos, que tem também o consultório na rua, o pessoal do Bom Parque costuma fazer. Mas é uma crítica que a gente faz a todos os prefeitos que passaram aí nas últimas 20 administrações. Acho que ninguém conseguiu fazer uma política pública continuada para, pelo menos, tentar interferir um pouco mais nessa situação do crack na cidade de São Paulo. Olha, a minha cidade, eu sou paulistana, a minha cidade foi a primeira cidade que eliminou a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, a primeira metrópole da América Latina. Isso é um grande feito. É um grande feito. Do mesmo jeito que a continuidade das políticas públicas voltadas para a questão do HIV e AIDS deram certo, a gente tem que ter outras políticas públicas para que as pessoas que estão em situação de rua, em situação de absoluta vulnerabilidade, os nossos irmãos em Deus, estão na rua nessa circunstância, deveriam ser acolhidos em nãoção. Então, nota zero para essas várias... É, falta de compaixão, de entendimento... Compaixão, de empatia, de solidariedade, de acolhimento. Então, isso é uma ação que eu tenho... Olha, eu gosto... Eu tenho vontade de um dia chamar os kardecistas, os reikianos, os católicos, o pessoal do candomblé, o pessoal da Umbanda, os pastores, os evangélicos, e a gente começar... A primeira coisa que tem que fazer é dar a mão a todo mundo e começar a rezar, porque é para melhorar a energia um pouco. A hora que a gente conseguir fazer isso, vamos, ou aliado a isso, chamar todas as ONGs que já tentaram trabalhar lá e sentar e conversar e tentar fazer alguma coisa, porque é uma vergonha a minha cidade. É um desafio. É um desafio. E é uma vergonha a minha cidade, a minha cidade, onde eu pude estudar, onde eu pude crescer, onde eu pude exigir o atendimento para o meu irmão, como foi exigido, onde nós podemos fazer tanta coisa que a gente faz a favor das pessoas que vivem com HIV e AIDS, ainda vivenciar esse tipo de absurdo. Isso aí, olha, é triste. Mas vamos lá, fica aí a sugestão, quem sabe alguém tope, aí eu estou topando junto. Está ótimo. A gente não vai estender, porque a gente está aqui dando... Estamos aqui estourando. Nós temos um combinado. Estamos estourando, nós temos um combinado, exatamente. Então, assim, eu quero agradecer a gente por finalizar o combinado. Estamos bem, estamos bem. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos a Marida Vergueiro, que é uma menina vivendo com HIV e AIDS. Quem que trabalha, qual pessoa vivendo tem que a gente poderia trazer que é da sala de saúde? Talvez o Mário Schäfer? É, tem o professor Mário Schäfer, que é professor da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo. Eu vou bater um papo com ele, se ele quiser um dia conversar com vocês, depois eu passo com o Mário. Interessante, legal. É, e ele é... É público? Não sei. Bom, enfim. Mas o Mário Schäfer é uma boa fala, a Marina Vergueiro é uma boa fala, e tem várias pessoas que a gente pode estar trazendo para vocês. E quando a gente for lançar a nossa websérie, eu quero mandar um trechinho para que vocês possam passar aí, e a gente vai estar divulgando, e vamos fazer mais parcerias, sabe? Vamos fazer mais parcerias, vamos, estamos à disposição. A gente tem um objetivo, o Micromeio tem um objetivo de informação, de conhecimentos relacionados à microbiologia, a gente fala de tudo, a gente estava conversando um pouquinho com a Bianca anteriormente, e a gente tem essa questão de divulgação, de informação, a gente sente que os profissionais precisam disso, desse canal aberto para que perguntem, para que possam participar, para estar próximo de pessoas como a senhora. Eu não vou me estender por você. Vamos fazer uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, que a gente pode fazer também, a gente combinar, vamos bater um papo com a doutora Marinela, ou com alguma outra intecologista, para fazer, tirar dúvidas aqui. porque eu vim falar, eu vim falar da minha área, do meu lugar de fala, que é o Advocacy em Comunicação, voltado para a cidadania, para as pessoas... Mas foi maravilhoso. Mas a gente pode trazer um médico para conversar com vocês, o Carué, que é um médico, olha, temos um médico amigo nosso, o Henrique Contreiras, o Carué, ele é um homem vivendo, é médico, ele é pediatra, trabalha no CRT AIDS de São Paulo, coordena algumas pesquisas lá, ele tem um trabalho bem interessante, depois eu faço contato com ele, que eu acho que... Está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Eu quero te agradecer, eu quero agradecer todos que estão aqui, a gente super aceita as indicações, também quero que a senhora retorne aqui, você retorne aqui com a gente, novamente, para a gente debater alguns outros casos que eu gostaria de desenvolver aqui, e muito obrigada, a Bianca, que está aqui com a gente, a Thalita, que está dando apoio, todo o trabalho de vocês na agência, parabéns. A gente tem uma dinâmica, o Marcos vai dar alguns recados, e a senhora, você faz o... Finaliza. Você faz uma... Finaliza o canal, deixando uma mensagem, ou... Enfim, o que a senhora quiser, um convite, o que a senhora quiser. Muito obrigada. Marcos. Bom, foi bem legal, agradeço, Roseli, todo mundo que está no suporte por trás, acho que é bem legal, acho que é um tema, como você mesmo falou, Roseli, é um tema que tem que ser voltado à luz, ele foi jogado um pouco na sombra, e ele tem que voltar à luz, e a gente espera que a mídia, a grande mídia, retome isso tudo, e que... Não vou falar do governo passado, mas a gente espera que o governo, o governo sério, pelo menos na área de medicina, que aquilo que passou, para nós que somos na área de saúde, de ver aquilo que passou na área de medicina, representando a medicina, é um... Eu não sei nem qual o nome que se dá aquilo, não tem nem nome, é inominável aquilo que aconteceu. Então, a gente espera que a coisa retome os trilhos, eu e a Janaína somos oriundos da Fiocruz, então a gente sabe o que é um órgão público que sempre foi sério lá desde que foi criado lá no início, em 1900 e pouquinho, então, se quiseram denegrir até a imagem da Fiocruz, a imagem do Adolfo Lutz, ou seja, quiseram destruir tudo. Então, para a gente que é da área, é um absurdo, é um absurdo, eu sempre falo com a Janaína que eu não vou entrar na área política, mas eu dou a minha pitada para, tipo assim, quem está olhando a gente aqui, para não deixar de esquecer. A gente agradece muito, Roseli, o teu tempo, uma hora de palestra, de bate-papo, foi muito legal, o pessoal que está por trás, quem estiver olhando com a gente nessa live, quiser o certificado, é só entrar no Instagram, coloca o seu meio, o seu nome, a gente semana que vem está mandando o certificado para vocês, tá bom? A gente agradece a parceria de vocês, são oito e meia da noite da quinta-feira, a gente agradece a todo mundo, Roseli, muito obrigado, e você fecha a live, por favor. Eu quero agradecer o convite de vocês, do Marcos, da Janaína, agradecer o suporte da Bianca, que está conosco até agora, a Thalita aqui comigo na entrega do Troféu Imprensa Mulher Regional, eu quero dizer para vocês o seguinte, primeiro, AIDS é uma doença que não tem cura, nós temos seis casos de cura por troca de medula, então, vamos prestar atenção, se você ainda não conversou com seu filho, se você ainda não conversou com sua filha sobre prevenção, se você nunca conversou com seus filhos sobre sexualidade, está na hora de conversar, porque se a AIDS tem algum mérito, se essa porcaria desse HIV tem algum mérito na vida da gente, é trazer a nossa condição de seres humanos vulneráveis, absolutamente vulneráveis, e a gente não havia percebido isso, ou esquecemos isso, aí veio outra pandemia, para mostrar a fragilidade humana, e dentro dessa fragilidade humana, que a gente possa sempre criar alternativas para construir um mundo mais cidadão, um mundo mais democrático, um mundo mais inclusivo, um mundo mais acolhedor, um mundo mais amoroso, principalmente, com as pessoas que ainda sofrem cotidianamente por preconceito, por terem adquirido um vírus, que todos nós, todos nós somos vulneráveis, e podemos adquirir. E quero ainda contar uma história para vocês, que a gente acabou não falando, uma pessoa que vive com HIV e AIDS, está em tratamento, essa pessoa, durante seis meses, se tomar o remédio direito, ela vai ficar indetectável, indetectável significa ser intransmissível, então, daqui a pouco, a gente vai conseguir segurar um pouco mais, e já vamos tirar esse grande peso das pessoas de infecção, uma para a outra, daqui a pouquinho, a gente vai conseguir, com as novas medicações, com a PrEP injetável, um pouco mais de informação de esclarecimento, a gente vai conseguir ter muito mais avanço na luta que o mundo tem construído nessas últimas quatro décadas, mas, enquanto isso não acontece, enquanto isso não acontece, a nossa grande vacina é a informação. Então, e a nossa informação, e que o nosso papel como cidadãos, cidadãos e cidadãs que estamos tentando transformar o mundo possam ser cotidianamente feitos, possam ser cotidianamente feitos, para que isso entre muito mais do que na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, acolhimento, respeito, informação que cidadania serve. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigado, boa noite a todo mundo, amanhã tem mais, né, Janaína? Amanhã, sete meia, e eu estou aguardando vocês torcerem para o meu time, daqui a pouquinho, que nós vamos intersapar o boca. com o meu na final. Avante. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vamos apostar, vamos apostar. Tchau. Ó, ó, ó. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo todo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.